Manhã de terça-feira, dia 18 de outubro, Rassham Patterson nesta manhã com Burning. Está na altura de falarmos do Artitur, o Festival Internacional de Cinema de Turismo que começa amanhã aqui no Porto. É verdade, e vai até dia 21 com, centrado no Convento Corpus Christi, em Gaia, ali mesmo junto ao Rio, e também no Auditório. Ora, bom dia Isabel Marques e Hugo Marques, diretores deste Artitur. Artitur, Artantur? É como se queira. Bom dia. É como diz o dom do Ikea, o que interessa é que compra. Sim, aqui não é bem que compra, mas que participe, essencialmente. Sim, há um bocadinho de tudo, não é? Principalmente quando lidamos com muitas nacionalidades, já havíamos de chamar de muita coisa ao evento. Mas sim, por nós, nós sempre assumimos que é Artantur, porque é a arte aliada ao turismo, e neste caso a sétima arte aliada ao turismo. Ou seja, estamos a falar de um festival de filmes relacionados com turismo, que se destinam a turismo a promover locais. Sim, essencialmente, o maior número são os filmes promocionais, as campanhas audiovisuais, o marketing de destino, por assim dizer, e num segundo plano, numa segunda secção, temos os documentários e os programas de TV. Os programas de TV, esses sim, um bocadinho mais específicos sobre o turismo, mas os documentários nem tanto, porque o documentário de promoção turística não é muito comum, mas sim, acaba por induzir. Hoje em dia falamos muito do cinema, do turismo induzido pelo cinema. O documentário também cumpre esse papel, por exemplo, um amante de Vida Selvagem que vê um documentário da National Geographic, ou no outro canal, e visita a Gorongosa, por exemplo, que é um parque nacional que está agora muito em vogue. É, em Moçambique, não? Sim. Por isso, tem o intuito também de induzir a prática do turismo e a visita ao espaço, ao local, ao produto, ao destino. Isabel, o que é que faz um bom filme de turismo? Desperta-nos o sonho, o imaginário, a vontade de sair de casa, abandonar o nosso sofá, o nosso horizonte de conforto, digamos assim, faz-nos, enfim, querer ir. No fundo, desperta-nos a motivação para viajar. Como é de promoção, e muitas vezes a iniciativa de fazer esses filmes são das entidades promocionais, a ideia é só dar o lado cor-de-rosa do destino? Não sempre, claro que, uma vez que é feito, alguns filmes são feitos, não todos são, digamos, produzidos pelas entidades que fazem a promoção do destino. Essas, normalmente, tentam dar, não diria a parte cor-de-rosa, eu diria um pouco de tudo que o destino pode oferecer ao potencial turista. Mas há, mas nós temos realizadores que são independentes e que, no fundo, fazem um filme vendo aquilo que eles querem mostrar, não necessariamente aquilo que o destino gostaria de mostrar. No fundo, tentam mostrar aquilo que o destino tem para oferecer, as experiências, paisagens, enfim, realidades concretas, tradições, não necessariamente aquilo que, às vezes, o destino gostaria de mostrar só. Sim, mas acaba sempre por ser mais positivo, porque se é uma experiência de turismo, não é? Sim, mas, por exemplo, sim, mas nós já temos tido alguns filmes de, estou-me a recordar, por exemplo, de uma categoria que nós tínhamos, que era Pessoas e Lugares, que, às vezes, eram quase filmes antropológicos, portanto, não sempre o lado cor-de-rosa, digamos, do destino, mas o lado mais pessoal, mais humano, digamos assim. Porque também já começa a haver um, sempre houve, mas agora talvez mais visível, um lado de turistas, que se chamam de viajantes, mas continuam a ser turistas na mesma, na minha opinião, que querem fugir ao bilhete postal. Há um estereótipo, exatamente. Mas também há promoção para esse tipo de turistas viajantes, eles não gostam de ser chamados turistas, mas eles são turistas. Eles são turistas, não é? Querem se diferenciar dos outros, porquê? Há aqui quase que um estereótipo do bom turista e o mau turista, enfim, o que vai para os destinos para destruir e o que vai para se integrar. Ou se está no pacote, ou se não está no pacote, não é? Mas é possível estar no pacote e também ir à descoberta e ter um contacto direto com as populações. Portanto, isso é um bocadinho um clichê, na minha opinião. Este festival, Hugo, já vai na nona edição. E o que é que tem feito o sucesso deste festival? Bem, o sucesso, eu costumo sempre referir a questão do local onde se realiza. Portugal. É um destino, na moda, é um destino apetecível a quem não gosta de visitar o nosso país. Depois aliamos aqui... Mas há nove anos não era assim tanto, não é? Também era apetecível. Já era, já era. Já há muito tempo era apetecível. Não éramos, já eram muito conhecidos. Agora começamos a ser mais conhecidos, agora é mais apetecível. Se calhar é pior. Você está a lidar sobretudo como profissionais, não é? Sim, Isabel estava a explicar muito bem. O festival é um bocadinho complicado. O festival, se olharmos para a tipologia de festivais que há na área do cinema, ou este tipo de festivais, este tipo de nicho de festivais, é totalmente diferente dos demais. Porque aqui não há um público, não há um objetivo, ou seja, a nível do participante dos filmes, do produtor, temos vários. Temos as agências de publicidade, que sim, que tratam da comunicação, que tentem vender um produto. Os próprios destinos nacionais, os ministérios, os turismos nacionais que inscrevem filmes. Temos também depois a componente das empresas, que produzem os filmes para estes destinos, lá está, todas estes com o âmbito de vender um destino. E depois temos os independentes, os independentes, os freelancers, que vão para um destino, gostaram do destino, fizeram um filme, e costumo dizer que são mais autênticos porque não vendem nada, só querem mostrar aquilo que viram. É de uma forma cénica, de uma forma muito bonita. E esse não tem o objetivo de vender, tem o objetivo de fazer portfólio, de ganhar, quem sabe, uma futura produção. Ontem foi engraçado porque estava a falar com um participante, com o Julian McDonald, que participou em 2013, um freelancer, que fez um documentário, pagou ele todos os custos. E ontem enviou-me um e-mail todo contente, Hugo, obrigado, porque nós acabamos por ajudar as pessoas que participam no festival a participar noutros festivais. Inclusive temos uma missão que é os filmes portugueses, nós fazemos com que os filmes portugueses participem nos festivais na rede internacional que o Artitura Integra, que são 16 festivais em todo o mundo. E ontem eu uma mensagem, Hugo, obrigado, finalmente fui contratado pela primeira vez para realizar um filme, para promover um destino na Sicília. Ou seja, o que é para nós gratificante este tipo de... Por isso isso, respondendo um bocadinho, isto é uma das coisas de sucesso do evento, a networking que queria à volta. A comunicação que fazemos... Abrimos desde o primeiro ano, nós abrimos o festival, a ideia, o Francisco Dias, quando decidiu criar o festival, a ideia surgiu que era um festival internacional, não era um festival cá de dentro, era um festival para fora. Para promover a nossa marca lá fora, não só o Artitura, mas o nosso destino, mas sobretudo para receber o maior de inputs lá de fora, para também os de dentro começarem a aprender e começarem a investir e a incentivar ainda mais. E só ao longo de nove anos, nós conseguimos provar que isso aconteceu. Começamos com 156 filmes no primeiro ano, com 28 países. Neste momento vamos em 300 e um filmes de 52 países. Sempre também é importante ver que o Art and Tours, por trás está uma associação de turismologia, não é? Sim, não é só um grupo de amigos e fanáticos do cinema que decido fazer. O Francisco e a Isabel estão na altura na fundação, eu 2008, 2009, eu fazia o secretariado no festival, comecei a colaborar só com o festival muito fogazmente e muito sucintamente, mas decidimos criar a Aptur com esse intuito. Não só, a Aptur em 2008 publicava livros, apoiava projetos inovadores na área do turismo. Hoje continua a fazer o mesmo, mas está muito centrada no Art e Tour e temos um projeto que o Francisco não está aqui, que eu gostava que ele estivesse e que pudesse falar, que é um projeto feito em 42 línguas, é um estudo internacional sobre tentar perceber qual é o destino favorito e o destino preferido na mente dos consumidores e de forma que co-associam, que adjetivos lhe atribuem, que atributos lhe dão a este destino. Para compararmos, e aí é onde entra depois o Art e Tour, porque isto é interessante, para compararmos com os filmes promocionais que temos, que gastam milhões ou milhares de euros, ou centenas de euros para promover um destino, para vender aquilo, se realmente eles estão a vender aquilo que o turista realmente quer, se o turista percebe aquele destino com aqueles atributos. Se cair não a vender as praias e as pessoas... Querem a montanha, não é? Já encontramos casos desses, aliás já no estudo, já há um estudo bastante desenvolvido, aliás já vai há um ano, já há um ano que andamos nisto, e principalmente o Francisco, que tem sido a pessoa que tem controlado e que tem implementado o estudo a nível mundial, porque estão a falar de 42 países, porque as pessoas respondem na língua materna, por isso a Art e Tour tem um bocadinho esta dinâmica, é apoiar outro tipo de eventos, outro tipo de situações, em 2014 criamos um festival inovador também, que foi o Cinetrofa, que era um festival de cinema e literatura, em que juntávamos também duas artes de lindíssimo, porque uma não vive sem a outra, que era a literatura e o cinema, então era tudo que era filmes baseados em livros, que foi um sucesso, foi pena não continuar, foi um sucesso porque conseguimos fazer um milagre, montar um festival daquela dimensão em três meses, que foi uma coisa assustadora, o César Tassarrimas, é verdade, o César também esteve conosco, que deu um apoio, o que foi super interessante, e em três meses montar um festival não é fácil, não é durante um ano, quanto mais em três meses. Mas foi engraçado, a Art e Tour gosta deste tipo de desafios, inovação, coisas diferentes, sermos diferentes dos demais, não sermos concorrentes, sermos um complemento, e é um bocadinho que tem, eu acho que isso é o sucesso do Art e Tour tem sido esse. E sermos todos entusiastas, desculpa. Sim, sim, é isso. O Art e Tour e este tipo de eventos vivem um bocadinho do entusiasmo dos promotores, e neste caso eu penso que este grupo é o que tem, nós gostamos do que estamos a fazer, e já o fazemos há nove anos, e estamos juntos, às vezes não sempre em harmonia, mas o que é certo é que estamos aqui, estamos a lutar pelo festival, estamos a lutar por aquilo que acreditamos, e que trabalhamos ao longo de todo o ano, e portanto eu acho que é isto também um bocadinho a semente do sucesso do Art e Tour. Eu digo Art e Tour. Ou seja, mesmo aí há várias correntes, há várias correntes. O Art e Tour, Hugo, peço desculpa, mas vou seguir a Isabel. O Art e Tour não é só a emissão de filmes, como já percebemos, há também diversas discussões a decorrer durante estes dias, ou seja, a partir da manhã, e uma das primeiras é justamente o papel dos festivais de cinema no desenvolvimento do turismo. Ou seja, é também uma ferramenta, pelo que eu percebo aqui amanhã, numa sessão às 11h30, a partir da análise de um caso prático da Roménia, se bem percebo, os festivais de cinema podem ser uma ferramenta turística. Aliás, há cidades que nós só conhecemos praticamente porque têm lá um festival. Exatamente. Ou seja, no fundo, este evento que está a fazer, ou seja, esta apresentação de que está a falar, está incluído naquilo que nós chamamos o International Conference Cinema and Tourism, falando em português, a Conferência Internacional de Cinema e Turismo, que está incluída dentro do programa e dos vários eventos que o Art e Tour tem. E nós vamos, exatamente amanhã, começar com esta conferência, que vai durar um dia, um dia não, dois dias, um dia e meio, no Auditório Municipal de Vila Nova de Gaia, e que, onde vamos ter a presença de oradores que, enfim, professores, universitários, investigadores da área do branding, do audiovisual, do turismo, este casamento entre o cinema e o turismo, entre o audiovisual e o turismo, e vamos ter, no fundo, a discussão, estas temáticas, ou seja, nós vamos mostrar os filmes e, por outro lado, vamos falar e discutir entre pares, digamos assim, que mundo é este, em que, de que forma é que o cinema, o audiovisual, induz ou não a procura e motiva, enfim, potencial turista para se dirigir a determinados destinos. Neste caso, este caso concreto da Roménia, é um estudo sobre, efetivamente, filmes, perdão, sobre festivais, de que forma é que um festival pode ou não ter um impacto, digamos, na marca do destino e, enfim, neste processo em geral de atração de turistas. E, portanto, durante este dia e meio, nós vamos estar entre pares, vamos abrir, claro, as portas a estudantes, já temos muitos inscritos das várias universidades, institutos superiores e escolas profissionais de turismo que já manifestaram o interesse de vir para participar, portanto, é gratuito, aproveito também este canal para chamar a atenção outras escolas que se querem juntar a nós, porque, de facto, nós também permitimos isto. Normalmente, as conferências científicas acontecem num meio muito fechado, de nós para nós. Nós apresentamos os nossos estudos para os nossos pares, à porta fechada, por norma, não todas. Neste caso, não, nós abrimos a porta e, portanto, nós damos a possibilidade a estudantes, professores, pessoas do, enfim, agentes de viagem, toda a gente que queira e pessoas que trabalhem, por exemplo, na área de turismo, que queiram vir participar connosco. E pegando só nesse pequeno exemplo dessa sessão que é uma hora, mais ou menos, temos essa questão do festival de cinema, dos festivais de cinema, temos o turismo literário com o Iates à mistura e depois o turismo mariano, se assim quisermos chamar, o turismo religioso, que muitas vezes é esquecido em Portugal. E temos, por exemplo, Santiago com Portela já aqui, que é um excelente exemplo de como é uma coisa que pode funcionar muito bem, não é? Neste caso, este estudo que a Isabel Bastos vem apresentar, que é uma colega nossa investigadora daqui do CPEZ, um centro de investigação do Porto, da Universidade do Porto, no fundo, ela quer explicar porquê o sucesso da rota de Fátima, digamos assim, e ela compara com outro tipo de rotas. Porquê o sucesso da rota de Fátima? Da rota da peregrinação, enfim, deste caminho para Fátima e por que razão há outros destinos marianos que não tiveram o mesmo sucesso? E é um bocadinho isto que ela nos vem explicar. E já tivemos também, neste ano vamos ter, também já tivemos noutras edições, quem nos viesse falar exatamente do caminho de Santiago e o sucesso do caminho de Santiago, o caminho português, etc. Porque também, claro, também estamos a falar de turismo, estamos a falar de rotas, estamos a falar de como promover destinos. E esta questão, Hugo, de como promover, se calhar também como apresentar um destino era aquilo que estava a falar, às vezes achamos que as pessoas caírem à praia e afinal se vendêssemos a montanha era bem melhor. Isto é complicado de perceber? Sim, ao nível do marketing, aliás, eu costumo dizer que tudo o que envolve o marketing é complicado, não é? Porque é que determinados produtos se vendem assim e não se vendem de outra forma. Nós somos uns críticos e nós próprios temos tendência a, quando vemos uma campanha de marketing de qualquer produto, respondemos de uma melhor maneira através de um estímulo de uma forma ou de outra. No turismo, isso logicamente que está associado e também acontece, principalmente quando não é algo palpável. Uma coisa é vermos um anúncio na televisão e vamos ali ao supermercado e pegamos na prateleira e avaliamos a embalagem. Outra coisa é ver através de uma tela e a maior parte das vezes é o que eu acho que é relevante aqui é tentar mostrar na tela e como a Isabel estava a dizer, mas eu sou um bocadinho mais agressivo, é eu saltar do sofá e mergulhar logo na tela. Entrar pela tela de entrar, não quero ir a um aeroporto, quero ter aquela experiência naquele momento. Isso é a parte mais difícil, é vender uma experiência, a vivência. Isso é a parte mais difícil. Por isso é que este ano também quisemos separar dois mundos. Este ano o festival faz uma divisão clara em que temos a secção de televisão e documentário que é um tipo de produção totalmente diferente e temos a parte de outro filme e à parte disso acrescentamos novidades, não só tendo a conferência científica em temas mais científicos mas também quisermos envolver os profissionais como a Isabel estava a dizer e trazer casos de estudo, casos práticos. Este ano temos uma situação chamada que é uma novidade que é o Destination Experience. Ou seja, por exemplo, posso dizer que vamos estar representando a Imagen da Chile que vem diretamente do Chile para falar um bocadinho como é que eles promovem, como é que eles vendem ao nível audiovisual, ao nível do site, o que é o destino Chile. Porque para muitos também é desconhecido. Ou seja, são sessões de 30 minutos em que vamos ter uma dinâmica muito interessante ao nível do marketing, ao nível mais profissional, perceber como é que vendem a marca, como é que funciona a marca, mas também dar a conhecer o destino, dar uma amostra. Vamos ter do Uruguai também, bem diretora da Punta da Leste, que é uma zona lindíssima do Uruguai, que também vai estar a parceria com a África do Sul em que vamos ter uma situação engraçada com a África do Sul. Vamos ter algumas surpresas, eu não vou revelá-las, por isso que é para as pessoas poderem ir, mas também vamos ter uma Destination Experience da África Sul no dia 20, às 5 da tarde e com algumas surpresas no meio. Ou seja, estamos a rechear o programa de forma a que a porta esteja aberta a todos, públicos, profissionais, curiosos, por isso é que eu digo é dos 8 aos 80, podem ir perfeitamente dos 8 aos 80, e vamos mostrar os destinos, vamos trazer a experiência ao festival, uma vez que o festival se organiza aqui, recebemos 52 países, vão estar presentes durante os dias do festival mais de 30 nacionalidades e queremos que essas pessoas conheçam mais da cultura portuguesa, essas pessoas que nos visitam, mas queremos que nós também conhecerem um bocadinho a cultura deles, por isso é que queremos abrir o festival ao público, as entradas são gratuitas, não tem que fazer qualquer pré-inscrição, apareçam, há capacidade para acolher todos. O sítio é bonito. O sítio é lindíssimo. Também ia se ordenar. Temos dois sítios, é que o auditório da Vila Nova de Gaia. As pessoas passam no auditório dos corpos. Sim, porque não podemos, porque, por exemplo, este ano até é difícil fazer isso, mas este ano conseguimos. Depois da primeira sessão, do primeiro painel, digamos, do keynote speaker, depois da sessão, dos primeiros temas apresentados, a sessão de filmes que vem a seguir está relacionada com os temas. O turismo, o desenvolvimento turístico, a promoção do turismo, todos os filmes que se integram àquela sessão estão adaptados ao tema, bem como na tema a seguir. e no terceiro dia, no segundo dia da conferência, também na manhã, também o último tema, nós tentamos fazer essa situação. Outra, desculpe. E assim, conclui, conclui. Outra das novidades é, este ano, pela primeira vez também, temos os, na secção de TV doc, os diretores, os realizadores ou os representantes dos filmes vão fazer uma breve apresentação do filme, vão falar um bocadinho sobre as problemáticas que estiveram a filmar ou não e vai haver ali um Q&A, uma questão de resposta, pergunta-resposta, em que lá está, muito aberto aos profissionais. E à parte disso, são os workshops. Workshops, fizemos um teste, na altura no festival já há dois anos, aquilo funcionou minimamente, interessante, este ano, reforçamos os workshops, em que temos dois workshops fantásticos. Um é sobre filmes promocionais, que conta com o apoio da Restart, que é uma escola profissional, está aberta a toda a gente, também. Temos outro que é muito importante nesta área dos workshops e nesta área do cinema, seja ele da ficção, seja ele do turismo, que é o scriptwriting, como escrever um guião na área da... Vamos tentar focar na questão da área da promoção, do turismo. Vamos ter um workshop pelo Paulo Ferreira, do Time Lapse, que hoje em dia está muito na moda, é uma técnica que está muito na moda, aparece em grandes filmes, em Time Lapse, e o Paulo Ferreira, até agora ganhou alguns prémios internacionais, é um dos finalistas do Art e Tour, e então vamos aproveitar, já que é alguém da terra, vamos mostrar que cá também produzimos e temos gente boa. E vamos ter uma situação engraçada, que é o Zbigniew Smutski, o lançou de um Oscar, uma pessoa com 40 anos de experiência na área do filme, é o ano que ele se vai reformar, ele vai estar conosco, é o nosso membro do júri, então decidimos fazer-lhe uma surpresa e dizer, são 40 anos, especialmente 23 dedicados ao cinema de animação nas maiores divertências, tanto na promoção turística, como para crianças, como para o cinema em geral. Porque não ter uma conversa... O filme da Suzy Templeton, o Pedro e o Lobo. Sim, o Peter and Wolf, sim, o Pedro e o Lobo. Sim. Por que não falarmos um bocadinho desta retrospectiva dos 40 anos do Zbigniew Smutski? Ele vai estar presente, ele vai falar um bocadinho, vamos ver alguns dos seus grandes trabalhos em que ele colaborou. E por isso, acho que o cheio está... O programa está... O programa bem cheio. Eu há pouco queria falar do... Estava a falar em cinema, queria falar de cinema português. Já há uma... Há muitos mais filmes portugueses. depois o ArtiTour possibilita levar esses filmes mundo fora. Sim. Esses filmes. Sim, eu recordo-me que em 2008, 2009, 2010, até 2013, a participação portuguesa era muito pequenina, mas a produção também era. A produção não existia muito. Mas já se começava a haver em 2013 alguma produção e alguma qualidade. Em 2014, fizemos uma campanha única e exclusivamente a nível nacional com as autarquias, com as instituições e com as empresas, com as produtoras. Tivemos uma recepção muito interessante por parte das autarquias, não tanto pela das produtoras, tirando as tradicionais que já vinham participando connosco. E tivemos, neste primeiro ano, decidimos, em 2014, decidimos instituir a competição nacional, fazer uma separação das competições e temos a competição nacional e a competição internacional. Tivemos 52 filmes. Em 2015, tomámos a ideia, mas com mais força. Tivemos 86, este ano são 109 filmes e com um problema agravado. Aliás, os 301 filmes mais os 109 nacionais foi um problema agravado. O Festival de Ano Perano é outra coisa que temos vindo a notar. Cada vez se torna a tarefa mais difícil para o júri escolher o filme porque a qualidade tem aumentado tanto e então, a nível nacional, posso dizer que há categorias internacionais na competição internacional que os vencedores são todos portugueses. Ou seja, isto deixa-nos, amigos particularmente, que sempre, quis esta questão da promoção, sempre reforcei esta ideia de promovermos o destino às produtoras portuguesas, os produtos, deixa-me orgulhoso porque são 109 filmes, todos eles com uma qualidade fantástica, independentemente do município ser maior ou mais pequenininho, porque também temos municípios mais pequenininhos, de produtores independentes em que têm trabalho com uma qualidade de nível mundial e terem prémio no Festival Arte e Turca ou competição que existe a nível da competição internacional. Terem um prémio, isso não só reforça a notoriedade do festival, como reforça ainda mais a produção portuguesa e este setor audiovisual nacional. Na mais, Isabel, cheira-me que um dos objetivos de alguém que faz um filme, sobretudo, mais na competência publicitária, um dos objetivos é que esse filme acaba de ser muito partilhado nas redes sociais porque é bem mais barato e, se calhar, mais eficaz do que andá-lo a passar em televisões. Já foi descoberta a receita do sucesso para tornar um filme viral ou ainda não? Não sei, também não sei responder a essa pergunta, não sei. Mas, de facto, é muito mais fácil, digamos assim, fazer passar estes filmes e os pequenos produtores, sobretudo, nas redes do que em grandes canais. Mas não, não sei responder a essa pergunta, não sei se o Hugo se o meu colega poderá... Esta passagem do folheto para o vídeo, para as redes sociais, para os médias sociais... Vivemos num mundo de imagem, não é? Portanto, o folheto hoje está um bocadinho em desuso, Sim, está em desuso. Aliás, é o folheto digital, como eu costumo dizer, as redes sociais já cumpriam o papel do folheto digital, por assim dizer. Nós já usamos os nossos telemóveis para, enfim, para procurar os destinos e para receber informações, portanto, o folheto... E temos notado... Com a vantagem que pode logo comprar, não é? Sim, temos visto a vantagem, temos conseguido acompanhar que os destinos, hoje em dia, já fazem, quando fazem na comunicação, já pensam no spot para a televisão, pensam no website com a imagem e depois nas redes sociais e nas newsletras em comunicação direta com as mailings, diretamente. E já não tanto o suporte em papel. O suporte em papel é para feiras e já, cada vez mais, começa a ficar escasso. Nas feiras, sim, tem um impacto grande, porque acho que ninguém vai distribuir tablets, coxa lá que um dia possa chegar essa... Avisem, avisem quando chegarmos aí. Não é, mas sim, no suporte digital há uma aposta muito grande. Na questão da promoção audiovisual, claro, que as redes sociais e principalmente os canais da internet é o mundo de difusão e é o mundo que também vem incentivar, de certa forma, a que haja mais produção, que qualquer pessoa que tenha curiosidade, tenha uma câmera em casa ou que o seu telefone faça um filme e ponha na net. E isso, reflete, se nós temos um concurso que prima isso, temos um concurso agora aberto em que as pessoas podem fazer um vídeo de telemóvel com o tablet e enviam e depois os melhores são selecionados e recebem um prémiozinho. Um prémiozinho é um prémiozão. Depende da qualidade do filme. Depende da qualidade. Olha, e este ano, filmes com drones, há momentos, o drone agora é uma... É o novo filme. É o drone, é o time-lapse. Não, é engraçado, eu este ano já é... Tirando este festival que faço parte da organização, mas eu fui júri em cinco festivais. E nós já não rimos o júri, alguns júris já vamos coincidindo uns festivais ou outros e já nos rimos porque chegamos ao fim das sessões de filmes para decidir os melhores e disseram, vamos criar um prémio especial ao melhor drone e ao melhor time-lapse. Exatamente. Porque é tudo, era como antigamente a história clichê do casal de namorados, não é? Ou então dos casais... Ou do casal que não se conhece e depois chegam de cima e conhecem-se, não é? Ainda se vê disso. Com a câmera lenta e tal. Ainda se vê disso, não é? Mas não vende. Se alguém está a ouvir, é interessante, é uma história bonita, mas já não vende. Deixa estar, deixa estar. As suas... Mas é... é engraçado porque isso só tem aparecido coisas novas, coisas muito arrojadas, coisas muito diferentes. Aliás, a forma de promover os destinos hoje em dia, lá está, o Martin hoje em dia está arrojado, está diferente e têm aparecido coisas interessantes, não só a nível nacional como internacional, mas sim, se a internet tem tido um peso importante e esta... Sim, tem tido um peso na promoção, no chegar ao público-alvo e na criação e no surgimento de novos artistas, porque alguns começaram no YouTube e agora são grandes produtores. Isabel, Isabel vai apresentar no último dia uma sessão juntamente com Alessandra Matos Pereira e a Maria Conceição Carneiro uma comunicação com um título bem longo A gastronomia na formação da imagem orgânica do destino onde o que comem os turistas que visitam a cidade do Porto. Podem-nos adiantar o que é que... é que estão sempre a vender a francinha, as tripas, as tripas da francinha... É isso. Antes de mais dizer que o Hugo quase que me matava com este título. O título é muito longo, não podes pôr num título mais pequeno, não. Eu costumo dizer que isso não é título, isso é um testamento. Isso é um testamento, mas isto é já para abrir o apetite e portanto nós precisávamos dizer tudo isto. Isto é um estudo que surgiu curiosamente de um projeto de fim de curso de uma aluna que é precisamente a Maria Conceição Carneiro. É um projeto de fim de curso nosso lá na Universidade Lusófona e o trabalho no fundo o que é que ela fez? Ela foi para a rua até porque nós estamos no centro da cidade ela foi para a rua e foi inquirir turistas enfim, perguntando-lhes o que comem, o que gostam de comer, onde comem, que tipo de... Eu não posso dizer muito mais senão depois ninguém vai ver a minha apresentação. Mas no fundo eu não vou dizer os resultados. Basicamente o objetivo era perceber onde comem, o que comem e perceber se efetivamente por um lado a experiência gastronómica tem ou não influência na experiência orgânica, a experiência que se tem no destino quando se está cá, não é? Isso por um lado e por outro lado perceber até que ponto é que a nossa promoção em termos de gastronomia e vinhos está a apontar para o local certo porque se calhar o turista não sabemos que tipos que tipologia de turistas é que come a francesinha ou as tripas ou cozida portuguesa até porque não há só um tipo ou a alheira porque não são enfim, é a nossa gastronomia alheira é um bocado de spoilers é um bocado de spoilers ou pastéis de bacalhau com queijo com queijo exatamente eu sou sensível a falar de alheira a alheira era para ti era especial E há surpresas? Um bocadinho mas um bocadinho há algumas surpresas sim há um que é típico e que toda a gente sabe que eu não vou dizer que normalmente estrangeiros comem mas há outros que são enfim são para paladares já habituados e alguns turistas não vão por aí muito bem então a descobrir isto acho que já percebo o que os turistas comem Desculpa 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 se é vísceras de quê? Não, não é esse Se calhar é melhor não falar mais porque a Gilda a Gilda Sigue é responsável do Caribe Maia que está a ouvir que já está cá connosco desde o dia 15 porque outra das coisas que o festival tem de importante é isso há pessoas que vêm antes ou ficam depois e aproveitam para descobrir as duas cidades apesar do festival ser em Gaia mas acabam por descobrir também o Porto e acabam por passar tempo connosco e a Gilda chegou e a primeira coisa que fez nós não lhe demos informação nenhuma ela não pediu nada ela quis chegar perfeitamente normal como turista ela só quer ter o tratamento do festival a partir de hoje das 5 da tarde até hoje e mandou-me uma mensagem via Facebook e disse Hugo já comi uma francinha e eu disse tal gostou Gilda já não me quero ir embora e acabei de chegar pronto por isso isso já diz tudo Pau Pólio que é caído mal Isabel Isabel Marques Hugo Marques diretor deste festival que arranca amanhã em Gaia e fica por lá até à próxima quinta-feira muito obrigado obrigado um obrigado um obrigado nós um obrigado nós um obrigado nós